Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com o nosso curso de caligrafia grátis Hoje ensinaremos você a fazer a letra E e a letra F, tá ok? Começando pela letra E, não tem muita dificuldade É uma letra simples e que você precisa bastante atenção, tá ok? A gente coloca um detalhezinho para ficar melhor Novamente a letra E Agora em um nome próprio Vamos colocar aqui um nome bastante comum, Heloísa Para você ver como é que fica Outra letra também que não é difícil, mas precisa atenção É a letra F, tá ok? Preste bem atenção na letra F Você pode ver que a gente coloca uns detalhezinhos Para dar uma melhorada, tá ok? Letra F, agora com o nome próprio Vamos colocar aqui o nome de Fernando Um nome bem comum Para você ver como é que fica bom Outro nome Com a letra F Nome de Fabrícia Ok? Então muito bem pessoal Esse é o nosso curso de caligrafia grátis Para você dar uma melhorada Na hora de você fazer o seu nome Assinar o seu nome Valeu, até a próxima Próximas Será a letra G e letra H Tchau Tchau Tchau